Meus amigos, uma gameplay do novo Warzone Mobile foi vazada e a gente precisa trocar uma ideia, tá? Eu vou pedir o seu like, né? A sua inscrição aqui no canal, tá? Esse é o canal que mais traz conteúdo de Warzone Mobile e ontem, né? Ontem eu postei essa gameplay e adivinha, como tá aparecendo aí, a Activision estricou meu vídeo, cara. Estricou meu vídeo um minuto antes dele sair, ia sair ao meio-dia, né? E aí eu fiquei impossibilitado de soltar vídeo aí. Falei, pô, eu já fiquei nervoso, falei, não vou soltar vídeo hoje também não, já fiquei puto pra caramba também, né? Porque os dois vídeos eram baseados, né? Nesse vídeo do meio-dia, tipo, meio-dia às 18, os dois vídeos eram baseados na mesma coisa. E aí, cara, a gente precisa trocar uma ideia, porque aqui eu preciso passar pra vocês tudo o que eu vi, né? Ao que tudo indica, vazou, né? Vazou uma gameplay no Snapdragon 865, pelo que tem sido especulado lá. Na verdade, não é especulação, tá? É realmente o Snapdragon 865, tanto que o cara postou também um vídeo da Handicam lá, mostrando, né? É um celular da Oppo, eu não lembro o modelo, mas, cara, que gameplay diferenciada, tá? Então, pra você, eu tô falando aqui, pelo que eu vi, tá? Talvez, lá quando chegar daqui um mês, exatamente, cara, faltam 31 dias pra chegar o novo Warzone Mobile, tá? Então, daqui um mês, quando chegar esse novo Warzone Mobile, a gente tem algumas mudanças, né? Mas tudo, tudo que eu tenho visto, né? Tudo que a gente tem aí visto nos grupos de vazamento, Discord e tudo mais, anima muito, tá? E vou lembrar você da promoção. Meu amigo, tá rolando uma promoção e você não pode perder, tá? Skin da Chapeuzinho Vermelho, que chegou aí linda demais, tá? Chegou o evento no PC. E também as camuflagens do evento Purgatório, tá? São três camuflagens. Tem a do céu, tem a camuflagem da Malévola e também a Infernal, tá? E camuflagens da Ranked, né? A Ranked de PC e também dos três Woods, tá? A gente tá fazendo todo esse combo aí por 120, tá? Então, se você quiser fechar, vem com a boa. Ah, mas tio Dior, eu quero fazer só da Chapeuzinho. R$35,00 eu faço pra você em coisa de uma hora, tá? Eu já faço pra você bem rapidinho. Então, chega com a gente aí que essa promo tá imperdível, tá? Lembrando que as camuflagens do Purgatório e a Reflect junto com os três Woods, você leva pras armas do BO6, tá? Então, chega com a gente aí, é só dar um salve no grupo do WhatsApp que tá na descrição ou me chamar no Instagram, tá? Eu faço pra você no máximo em um dia, tá? Então, chama a gente aí e vamos fechar esse negócio aí pra você já começar o BO6 com o pé direito, tá? Com muita coisa boa, beleza? Você já viu aí a promoção, né? A promoção tá aí. Dá tempo de você pegar. Lembrando que as camuflagens do Purgatório, tá? Você leva pro Black Ops 6 também. Então, você vai poder usar nas armas do Black Ops 6 também, tá? Infelizmente, a do The Walking Dead acabou, mas tem a chapeuzinho vermelha aí também que você vai poder usar no Warzone Mobile, tá? Tá bem baratinho tudo aí. Se fizer um combo, dá bom também. E é isso, rapaziada. Vamos trocar uma ideia sobre a nova versão, tá? Do Warzone Mobile que foi vazada aí a gameplay. E eu sei que você veio até esse vídeo aqui pra saber. Você acha que a Tio D vai melhorar? Rapaziada. Estamos falando de um novo game, tá? Pelo que eu vi na gameplay, a gente tá falando, é óbvio que a gente fala de um Snapdragon 865, né? Não é um Snapdragon que não é forte, tá? Deixando bem claro pra vocês, é um Snapdragon que virou mid-end, tá? Já faz um bom tempo, faz uns dois anos que ele virou um Snapdragon de entrada. E pra você que quer saber qual o celular que tem esse Snapdragon, se eu não me engano, eu acho que o Galaxy... Vocês podem estar me corrigindo aí nos comentários. Eu acho que o Galaxy S20 FE tem um Snapdragon 865, tá, rapaziada? Eu não tenho certeza absoluta, porque eu não tenho experiência mesmo com o Android, então... Mas aí vocês podem estar me corrigindo, né? Vamos lá falar de gráfico, tá? O que eu vi de gráfico, por mais que a qualidade do vídeo seja em 480p, é vídeo vazado, então a gente não tem muito o que cobrar das pessoas também que vazam esses conteúdos, né? Mas o que eu vi de gráfico? Outro gráfico, tá? Esse gráfico que você tá vendo aí é no meu iPhone 13 Pro Max, você tá vendo na gameplay de fundo, tá? Mas esse gráfico, ele não existe mais, tá? Esse gráfico é uma bosta perto do gráfico que eu vi na gameplay no Snapdragon 865. E a gente tá falando de um Android, né? A gente sabe que o Android tem deveras e diversos problemas de serrilhados, tá? Tem muito problema, muito problema de performance, o gráfico não é legal, mas o que eu vi naquela gameplay me deixou super animado. Lembrar vocês, eu também tenho um ROG Phone 5S, tá? Então, cara, eu fiquei muito animado em saber que eu vou poder jogar no meu ROG Phone, tá ligado? Com uma qualidade surreal. Eu acho, né? Na minha opinião devera e humilde opinião, eu acho que a Activision aprendeu, né? Teve a lição que ela precisava aí nos erros, tá? Eu acho que a Microsoft deu 220 e aí veio outros jogos, a gente já sabe como que funciona, né? Delta Force e tudo mais. E aí, porra, ou a gente melhora ou a gente fecha a casa, tá ligado? A Microsoft quer que feche a casa? Não quer que feche a casa, irmão. A Microsoft já deixou bem claro. Ou faz o bagulho e dá certo ou todo mundo vai vazar e eles vão montar outra equipe. E aí, parece que eles aprenderam a lição. E, cara, o que eu vi naquela gameplay ali, eu fiquei... Eu queria trazer pra vocês, juro, tá ligado? Juro pra vocês, eu queria muito, mas eu não vou tomar outro strike, né? Eu não vou ficar com dois avisos de strike aí por conta de um vídeo. E a gente sabe que na monetização aí o vídeo me rende 3, 4 reais, tá ligado? Quando um vídeo dá 5 conto, irmão, já dá um alívio, dá uma alegria enorme. Então, tipo, pô, não vale a pena arriscar de perder o canal por 3, 4 reais. Então, eu peço que vocês confiem no que eu estou falando, tá? Quem é mais próximo, eu já mandei a gameplay aí, tá? Não vou ficar mandando pra todo mundo, já deixando bem claro também, porque não faz sentido isso, tá? Mas quem é mais próximo já viu essa gameplay. Assim como eu postei em alguns lugares aí pra gente debater, né? E eu chegar a fazer esse vídeo também. Então, é isso, rapaziada. Eu peço que vocês confiem aí e daí no dia do lançamento do jogo vocês vão ver que o que a gente está trazendo aqui é de realidades e realidades, né? É maria doido. Na movimentação, tá? Aqui vem um problema, tá? Eu falei de gráfico, eu não posso falar de performance porque eu vi o jogo rodando no 865, mas, assim, não tem contador de FPS, mas pela gameplay que você vê de 6 minutos e poucos, dá pra você ver claramente que o jogo não tem nenhuma queda, tá? Não teve nenhuma queda de FPS brusca. Você tem a mesma queda que tem no Delta, tem a mesma queda que tem no Blood. É aquelas quedinhas que, às vezes, você vai trocar de um lugar pra outro, cai 3, 4 FPS, assim, é o que tudo indica, é o que tudo parece, tá? Mas o gráfico, rapaziada, eu tô falando, é um gráfico melhor do que esse que vocês estão vendo aí na tela aí, que é o do iPhone 3. O gráfico é surreal, mano. Eu fiquei assustado, juro por Deus. Eu fiquei assustado, falei, caraca, mano, isso aqui é montagem. Aí, né, a gente vê alguns vazadores que são conceituados. E aí, tem o cara que vazou a gameplay também, que aí ele postou a Handicam. Aí, eu acreditei, eu falei, caraca, aí, aí é verdade, mano. Aí, a gente tem um ponto. Então, graficamente, vocês vão se surpreender, né? Então, aí a gente veio falar de um problema que eu vi também na gameplay. A movimentação, tá? O jogo, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Eu não sei, e aqui eu tô falando um papo reto pra vocês, porque no PC eu achei foda. Eu não sei se a comunidade mobile vai abraçar essa movimentação logo de começo, tá? Eu acho que muita gente vai chorar. Muita gente vai chorar. Essa galera que é mais tiozão, é... E nem tô falando do Douglas Peixe-Frui. Tô falando que tem uma galera que é mais tiozão que joga, tipo... Essa galera vai chorar demais por essa movimentação. Mano, eu vi o cara jogando, eu vi o cara fazendo, tipo, umas movimentações muito loucas. E, tipo, é óbvio que era bot também, né? A gente sabe que contra bot é mais fácil você fazer essas paradas, mas, porra, eu tô falando de um cara que tava jogando de dois dedos, irmão. Dando volta no cara e pulando e finalizando o cara. Eu falei, pô, isso aí vai dar uma choradeira. Quando chegar a versão final, pra gente, né? Tipo, pra gente que já é um pouco mais experiente no game, tranquilo, irmão. A gente vai, tá ligado? Tipo, a gente vai conseguir jogar o negócio, assim, sabe? De boa. Mas pra galera nova, eu já não sei se vai agradar tanto, tá? Aí eu tô falando, eu tô falando de uma visão aonde, tá? Aonde eu tô trazendo o meu ponto de vista. Eu não tô dizendo que todo mundo vai pensar a mesma coisa. Então, assim, acho que a gente precisa dar uma segurada aí, né? Ó, eu meti um body shot no cara, velho. Né? Eu acho que a gente precisa dar uma segurada aí nessa questão da movimentação. Porque eu não sei se vai ser, de fato, um chamariz pro jogo, tá? Tô falando porque, pelo que eu vi, o jogo é muito rápido, sabe? É muito, mas muito rápido. Assim, tipo, outra coisa que eu gostei que eu vi, né? Foram os ziplines. E eu tinha, eu falo sobre isso faz muito tempo. Né? Muito tempo, muito tempo. E eu, finalmente, a Activision colocou vários ziplines, tá? A gameplay que eu vi é em Verdansk. E tinha vários ziplines onde você pode usar pra atravessar. Né? E o zipline ficou igualzinho do PC, que é rápido. Não é igual essa merda aqui que tem hoje, que você aperta no negócio, ela demora um ano pra subir, tá ligado? Não, é bem rápido mesmo. E aí você pode atravessar, tipo, algumas pontes, alguns rios. É um começo, né? Eu não vi o mapa inteiro, até porque é uma gameplay de 6 minutos. Não dá pra você ver muita coisa. Mas tudo que eu vi me animou demais, tá? Parece, realmente, que eles investiram, né? Que todo esse descaso que eles tiveram na Season 6 tá valendo a pena até o momento, tá? Sendo bem sincero com vocês, ao que tudo indica, tá valendo bem a pena aí esse descaso da Season 6. Mas vamos ver quando chegar. Até porque, né? Eu não vi gameplay em celular fraco. Eu tô falando aí a linha 700, a linha 800, tá? Não vi gameplay... 800 eu vi só no 865, na verdade 600, perdão. Não vi gameplay em celular fraco. A gente não sabe como vai ser o desempenho nesses celulares. E a gente sabe que aqui no Brasil, pra um jogo fazer sucesso, pelo menos na linha 700, ele tem que ser muito, muito bem cuidado. Muito bem feito, tá? Pra chegar e rodar. A gente tem um COD Mobile, como exemplo aí, que consegue rodar na linha 700 tranquilo. Né? E alguns celulares 700. Então, a gente tem esse problema aí, que eu não vi. Então, eu não posso opinar. Eu sei que muita gente vai vir aqui e vai comentar, ah, mas será que vai rodar? Cara, não sei te dizer. Tudo que eu vi foi no 865, tá? Não vi nada na linha 700. Então, eu não posso te falar sobre isso, né? Outra coisa legal também, que eu vi logo de cara. Isso aqui eu acho que vai animar muita gente. Logo de cara. É a primeira coisa quando o cara cai e abre uma caixa. Perks. Você vai poder lutear perks igual no PC. Quando o cara caiu, abriu a caixa, já quase caiu uma lágrima do meu olho, tá? Quase caiu uma lágrima do meu olho. Eu falei, pô, finalmente vamos ter perk pra lutear. E aí sim, né? Já tem lá o perk de alpinista. Tem vários perks bons, tá? Bons, bons. E ele mostrou também algumas coisas do loadout, tá? Que antes de começar a partida, você pode mexer nos loadouts. E eu não vi também armas do MW2. Talvez ele não tenha colocado nenhuma no loadout. Mas tinha duas do MW3. Cara, o sistema de perks, muito bom, tá? Muito bom. Então, eu fiquei muito feliz também de ver isso. Nada, tipo, de verdade, nada me deixou com mais tesão do que o gráfico no Android. De verdade, nada me deixou com mais tesão. Ontem, se eu dou uma metida ontem, eu falava pra você, eu ia me nejar com força de vontade. Porque eu tava muito animado. Aí a Activision falou, toma esse strike aí, menino. E é real, mano. Pô, eu fiquei chateado desse ter me dado strike. Mas eu entendi o motivo também, né? Pô, os caras tão fazendo muito mistério, né? Com esse novo version mobile. É realmente um mistério, tipo, gigantesco, mano. É tipo, quem é mais velho aí vai lembrar, né? Quem matou o Linneu. Lembra? Tinha uma novela que tinha esse mistério de quem matou o Linneu. É a mesma coisa, irmão. A gente tá vivendo um mistério. A Activision não quer que vaza nada. Eu acho que eles vão fazer um marketing muito fudido, né? Algumas coisas eu sei, outras eu não sei. Mas eu tô falando o que eu acho. Eu acho que eles vão trazer um marketing muito fudido, tá? Muito fudido pra essa versão nova do Warzone Mobile, tá? Eu acho que, sim, eles vão querer recuperar o ano perdido, né? Porque 2023 foi um ano perdido pro Warzone Mobile. Ah, mas hoje eu joguei bastante, cara. Foi um ano perdido porque o jogo, deveras, né? Tinha muito player, tinha muita coisa. Mas financeiramente pra eles não foi bom. As roletas também eu acho que acabou, tá? Isso aqui eu não tô gravando nada, mas eu acho que acabou. Lembrando que tudo que eu falei nesse vídeo aqui é minha opinião, tá? Então, assim, a Activision lá no lançamento do jogo pode ter mudado tudo. Ainda falta um mês, né? Um mês e um dia pra sair essa nova versão. A gente não sabe como funciona a mente da Activision. A mente da Activision é tipo vilão, né? Já viu aquele estado? Só Deus sabe como anda a mente do vilão. A mente da Activision só Deus sabe como anda, tá? Só Deus sabe. Porque o que a gente viu agora é uma coisa. A gente viu a beta do Warzone Mobile que era uma parada. E depois quando lançaram era outra, tá? Mas eu quero saber de você. O que você espera do novo Warzone Mobile, tá? Eu quero saber da sua opinião. É muito importante que você comente nesse vídeo aqui, tá? É muito importante mesmo, tá? Então, deixa seu comentário aí, tá? Ativa o sininho aqui pra não perder nada. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. A gente vai tá cobrindo todo o lançamento do novo Warzone Mobile. Inclusive, a gente tá fazendo live, fazendo todos os eventos que tem disponível no jogo agora pros inscritos, tá? Então, você que é membro do canal, tem um descontinho aí, tá? Então, vem com a gente aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Às 18. Acredito eu que tem um Zé Putaço. É tudo nosso, nada deles. Um grande beijo e eu fui!